Um projeto da Anvisa e do Ministério do Meio Ambiente estuda onde descartar medicamentos vencidos e que não servem mais. A ideia é orientar desde os consumidores até os fabricantes na hora de jogar fora os remédios. Para manter a saúde em dia, dona Dalva Souza tem uma rotina diária de consumo de medicamentos. Cedo, às 6 horas, 6 e meia, eu tomo dois medicamentos para a tireoide e para a circulação. Logo após o café da manhã eu tomo um remédio para alguma palpitação que eu possa ter. E fora disso, tomo os remédios para idosos, cálcio e vitamina. A atenção ao horário de tomar cada um dos remédios é compartilhada com cuidado às datas de validade. A dúvida surge quando é preciso descartar os medicamentos que sobram ou estão vencidos. Eu juntei muito colírio vencido e aberto e não sabia o que fazer. Pus no saquinho, pus no lixo. Para ajudar os consumidores a descartar de maneira adequada as sobras de remédio, o Ministério do Meio Ambiente, juntamente com a Visa, quer implantar um sistema para que esses medicamentos retornem à sua origem através de toda a cadeia produtiva. É o chamado processo da logística reversa. Os laboratórios, as farmácias, os distribuidores e até mesmo o consumidor final estão envolvidos nesse processo e têm responsabilidade. Começando pelo consumidor. Ele vai ter a responsabilidade de devolver nos lugares adequados os medicamentos que estão vencidos ou que ele não queira mais fazer uso. As farmácias, por sua vez, deverão coletar todo esse material e fazer a entrega à indústria. Ou seja, pela cadeia de logística dessa indústria. Quer dizer, tem empresas que são especializadas na distribuição dos medicamentos para as farmácias. E os hospitais também terão que fazer essa devolução para as indústrias que se encarregarão então da distribuição final desses medicamentos. Até o início do mês de abril, o Ministério do Meio Ambiente recebeu propostas de organizações ligadas ao comércio de medicamentos para implantar a logística reversa. Vamos fazer agora uma análise delas, verificar a adequação ao edital e depois chamá-los para solicitar alguma adequação que venha a ser necessária.